Olha quem tá de volta, ó quem tá de volta pra esse canal, ó Você ficou um dia sem vídeo, mas é correria como eu sempre falo, né? Mas vocês tão dando um suporte muito louco, eu só não sei nem como é que eu agradeço Todos os vídeos da semana passaram 15 mil visualizações, é muito loucura Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo Eu tô muito bem, espero que com você também esteja, né? E hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Mais um vídeo de informações sobre The Walking Dead Dessa vez informações sobre produção, sobre coisa E pra gente discutir também sobre o que espera pro próximo episódio Mas calma, que tem umas coisinhas anteriores muito interessantes ainda Como você viu aí no título E antes de tudo eu queria pedir que você clicasse aí no like, que vai me ajudar demais na divulgação E se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo Eu quero agradecer demais aí vocês que a gente passou 45 mil inscritos Já tá rumo a 46 aí, muito rápido Tamo rumo a 100k, vamos chegar lá, eu tenho certeza E agora é o seguinte, como você já deve ter visto aí no título Já estão tendo os preparativos pra décima temporada de The Walking Dead Você esperava que algum dia você fosse ouvir isso? Eu lembro quando eu comecei a assistir The Walking Dead Lá quando tava passando o início da terceira temporada Eu nunca imaginava que essa série ia durar tanto Mas, ô Victor, como é que você ficou sabendo disso? Você tem que contar aqui pra gente, você só tá discutindo É, obviamente eu tenho que contar que a Angela Kang Que é a atual showrunner do The Walking Dead Aqui, manda no negócio lá, decisões Ela deu uma entrevista pro site, se eu não me engano, Comic Book E ela falou o seguinte, vamos lá Já estou trabalhando em coisas para a décima temporada Sim, estou tentando adiantar um pouco as coisas Então, depois de fazer essas entrevistas hoje Vou voltar a me reunir com alguns dos meus roteiristas mais experientes E conversaremos sobre algumas coisas Mas só porque eu quero ir adiantando Basicamente, ela tá falando referente ao dia da entrevista E ela já ia reunir com alguns dos roteiristas Pra poder adiantar coisas Coisa que geralmente eles não fazem tanto Geralmente, eles começam a adiantar alguma coisa lá pra janeiro Quando o ano vira Geralmente, a MC confirma que vai ter uma nova temporada em janeiro também A MC não confirmou oficialmente ainda Mas ela já tá meio que confirmando Porque se ela tá adiantando tudo É porque vai ter, ela não vai estar adiantando à toa Mas ela continuou Mas é um processo que não depende somente de nós Porque leva cerca de um ano e meio pra fazer uma temporada da série Isso inclui gravação, roteiro, essas coisas Mas ela é sempre exibida no mesmo período todos os anos Então sempre trabalhamos em duas temporadas ao mesmo tempo por uns seis meses Ela tá explicando aqui porque ao mesmo tempo aí Que The Walking Dead já acabou de gravar E ainda vai passar outras coisas Eles já tão trabalhando aí Pensando na décima temporada Então é correria muito louca pra eles Só tem descanso pros atores Coloquem o que vocês esperam de uma décima temporada Que eu quero muito saber Logo eu faço um vídeo respondendo vocês E antes de eu dar mais informações aqui Eu queria dar uma informação sobre as gravações ainda Você que achou que eu nunca mais ia falar sobre isso agora Tem uma informaçãozinha de leve Que é o seguinte As gravações acabaram, como eu falei pra vocês Mas o The Walking Dead Fence tinha cedido uma informação Que eu não tinha passado De que os últimos dias de gravações se concentraram no estúdio Ou seja, as últimas cenas aí da temporada foram mais no estúdio Até por isso não saiu muita coisa depois, como eu tinha falado Isso leva a crer que tem muito dos sussurradores aí nesse negócio A cena externa no máximo pode ser a famosa cena das estacas aí Que eles podem ter gravado num campo aberto E o resto foi em estúdio E outra coisa Eu vi gente reclamando nos comentários Falando, ah, os spoilers estão acabando com a série Eles estão obrigando agora The Walking Dead a gravar nos estúdios Porque senão vaza E não podia gravar sussurradores no estúdio Porque é muito limitado Eu vou te explicar um negócio Se a produção do The Walking Dead quisesse Eles gravavam The Walking Dead só dentro do estúdio Eles não precisavam gravar externo Tipo, ia ficar meio limitado, eles não iam conseguir tanta locação como eles querem Como eles usam É, obviamente não ia ficar uma série muito boa Mas o que eu tô querendo falar é que o estúdio lá O Rally Studios Justamente que eu já fui lá na porta Ele é um estúdio imenso Ele é um estúdio de vários galpões e tudo mais E fora esses galpões, ele tem uma área externa imensa Essa área externa conta com o cenário lá do lixão Que não sei se vai ter mais Conta com cenários aí de uma igrejinha que já usou Conta cenários aí de Oceanside Conta com o Rio Top Que tem que pegar uma estrada pra poder chegar lá E tem vários campos abertos que eles usam pra gravações lá Então não é limitado a só cena dentro de galpão lá, fechado, entendeu? Fala dentro do estúdio, mas o estúdio tem uma área muito grande Então cenas de sussuradores, muita coisa que você já viu passando E vai ver Eles gravaram também em campos abertos lá da parte do estúdio Então, entendeu? E é só uma informação relevante pra atualizar vocês Porque eu sei que vocês gostam muito E agora falando um pouco mais da atualidade A gente tem a confirmação daqueles três novos personagens que eu tinha falado pra vocês Aqueles três que eu analisei nas imagens novas do próximo episódio O nome deles é Rodney, Eddie e Gage Eu acho que é assim que pronuncia E basicamente a estreia deles mesmo está sendo nesse episódio Eles vão ser os amigos do Henry Eles vão ter uma relação com o Henry nesse próximo episódio Que saiu um pouco aí de spoiler já Se você quiser saber mais, você pode procurar lá tranquilo E eles vão participar até bem Eu separei um pouquinho sobre esses atores pra vocês saberem mais Eu sei que vocês gostam de curiosidades Primeiramente a gente tem esse ator meio oriental aí Que interpreta aí esse Rodney E o nome dele é Joey Ander Hirsch Sei lá se é assim que pronuncia E dos trabalhos anteriores dele Ele vem de uma participação em um episódio da série MacGyver Também a gente tem essa atriz aí Chamada Kelly Mac Que ela começou a carreira aí em 2008 E depois ela participou de alguns curtas e séries aí De pouca relevância, sabe? Então ela nunca participou de coisas assim muito interessantes Vai ser um primeiro impacto Além deles a gente também tem o Jackson Bass Esse cara aí Ele já participou de séries como Homeland, CSI, Law & Order e Gracie & Frank E além disso tem uma participação interessante na série Todo Mundo Odeia o Chris Ele já participou de um episódio Então aparentemente esse último ator é o que mais participou de coisas já E vamos ver o que a gente pode esperar deles, né? A gente sabe que eles vão ser mais coadjuvantes assim É, não sei, será que eles vão morrer? São zoadores, né? Sei lá E como eu tinha falado aí no início do vídeo Vamos falar sobre a Meg A gente também teve uma outra entrevista com a Angela Kang Falando especificamente sobre a questão da Meg Eu sei que muita gente gosta de saber Quer saber que ela desapareceu aí do nada Quer saber se ela vai voltar Tem o rumor aí de que ela vai voltar na décima temporada E a Angela Kang meio que confirmou o projeto E eu vou ler aqui o que ela falou Esperamos retornar com a história de Meg na décima temporada Lauren e eu temos conversado sobre algumas coisas E espero que possamos marcar uma conversa O grupo de George definitivamente está por aí fazendo alguma coisa E eu tenho uma cerca noção do que eles pretendem É, mais ou menos a tradução do inglês é difícil Eles poderiam ser inclusive parte do universo geral Isso fica a critério do Scott Gimple Mas vamos ver no que vai dar Nessa primeira parte da entrevista Deu pra perceber que apesar dela ser a nova showrunner Tá no controle A gente continua nas mãos de Scott Gimple Ainda que muita gente reclama Só que já que ele não tá interferindo tão diretamente Pelo menos aí tá vendo que tá melhorando, né? Mas deu pra entender aí por essa entrevista Que ela tem uma noção mais Que ela tem que consultar o Scott Gimple Que a decisão assim mais importante É ele que dá assim ó Canetada Fala assim ó vai ser sim Ela muito provavelmente pensa, escreve Faz roteiro e tudo mais Mas o Scott Gimple Quando ele quer interferir em alguma coisa aí Ele pode, ele que define se vai ser sim Tem que passar pelo veredito final Sabe quando um negócio, uma lei passa na câmara E aí o presidente tem que vetar ou aprovar e tudo mais É quase isso aí Eu espero que o Scott Gimple não faça nenhuma cagada E deixe a Angela King planejar do jeito que ela quer Porque ela tem planejado muito bem Você pode ver pelo resultado dessa primeira parte E pelo que ela falou também O grupo da George Esse grupo aí tão falado Pode ser que ele entre no universo aí e faça parte Então a gente pode ver mais deles Podem ter novíssimos atores Muita coisa aí pra uma décima temporada Mas a gente tem que esperar Só especulação Além disso ela também falou o seguinte O Scott Gimple verifica todas as partes desse universo E se certifica de que nada entra em conflito entre si Por exemplo, ano passado ele disse que escreveria O que teria que acontecer com o Rick E que ele precisava sair no helicóptero É engraçado pois na série Nós frequentemente seguimos por múltiplos caminhos Antes de decidirmos alguma coisa Mas eu estou trabalhando com a ideia de que teremos a Lauren de volta E com esse trechinho de entrevista aí Deu pra perceber que a decisão brilhante da saída do Rick Que foi muito boa por sinal Não veio da Angela Kang Pelo menos a sua maior parte Veio do Scott Gimple Que falou que ia escrever Ele que decidiu que o Rick ia embora no helicóptero Olha que coisa Tão criticado O povo desceu a lenha por causa de uma oitava temporada bem bosta E ele escreveu pelo menos uma parte interessante aí do episódio Que ficou muito louco Assim, a gente sabe muito bem Que a escrita, assim, a história Se não for bem executada Não faz muito sentido Então o maior mérito no estudo não é nem do Scott Gimple É da Angela Kang que executou isso bem Porque não adiantava o Scott Gimple escrever isso aí De uma forma brilhante E executar igual ele executou na oitava temporada da guerra E ia ficar uma bosta Aí deu o Walking Dead e ia cair a audiência Igual todo mundo falava E no geral, como ela falou A gente estava falando sobre a Maggie Deu pra perceber que realmente Tá nos planos a Maggie voltar pra décima temporada Tá na cabeça dela Ela quer trabalhar com isso E tem conversado com a atriz Isso é um ponto interessante Porque a Maggie é uma personagem muito importante Que saiu assim do nada e tudo mais Faz aquela falta, sabe Precisar É a líder de Hilltop, né Essa saída dela soou mais como Ah, eu tenho contrato com a série da ABC Eu preciso cumprir com isso Eu preciso sair um tempo do The Walking Dead Foi a férias que ela tirou Aqui que o roteirista foi lá e fez Ah, Maggie foi embora de Hilltop Tá com a George, é isso aí O negócio que é relevante É meio ruim assim E somado a esse tanto de informação Dessa temporada A gente pode ver que é uma temporada Que tinha tudo pra ser uma temporada Muito, assim, complicada Que fosse acabar com o The Walking Dead Porque saída do Rick Pra sempre, em teoria Saída da Maggie Coisas assim Muita morte, assim, relevante E eles conseguiram construir uma temporada Que tá muito boa, entendeu? Pra alguns não tá a melhor temporada de todas É, obviamente, porque Não é muito complicado Você pode perceber Os desafios que eles estão precisando de enfrentar A decisão de sair o Rick E sair a Maggie Não veio de parte da MC E eles que escolheram e tudo mais A decisão veio por parte dos atores Então eles tiveram que se contentar com isso E construir a partir disso Uma nova história Criar um universo E fazer roteiros e coisas Que o público aceite Então isso tá muito bom Eu fiquei sabendo que no último episódio O 7 Porque foi mais fraco A audiência caiu Foi mais ruim mesmo Mais ruim não funciona, né? Foi pior Mas mesmo assim Você pode ter certeza Que ela vai voltar um pouco agora Ou ela vai manter Mesmo ela continuando assim The Walking Dead Continua como a série mais assistida Nos domingos nos Estados Unidos Sussurradores vão ser implantados Nesse próximo episódio De uma forma assim Que eu tô ficando assim Preocupado Que vai ficar pesado de assistir, sabe? Preocupado no sentido assim De que vai ser bom, sabe? Mas vai ser suspensa, sabe? Assim, vai ser bom demais Eu tô até evitando ler um pouco Dos spoilers do próximo episódio Pra tomar um pouco do impacto E trazer essa análise Que eu quero trazer pra vocês Aí na segunda-feira, né? A última do ano A melhor análise possível, entendeu? Vocês podem ficar colados aqui Vocês estão muito fiéis Ao assistir as análises Estão todas passando aí 20, 25 mil visualizações Tranquilamente O que é um padrão muito bom Aqui pro canal Então eu só tenho a agradecer Isso de vocês, né? A gente vai continuar Com o conteúdo forte aí De The Walking Dead Porque não acabou ainda, né? Vamos falar sobre algumas coisas Mas eu já queria adiantar Como eu vim adiantado Em alguns outros vídeos Que no final do ano A gente vai ter conteúdo Muito especial nesse canal Conteúdo diferente Que tem muita gente pedido Vou trazer algumas coisas De The Walking Dead Que vocês gostam também Tô dando alguns spoilers Algumas pistas Mas veio um upgrade Muito bom aí no canal Em vários quesitos aí Então fica pra vocês Especularem aí O que vocês acham que é, né? Então eu queria pedir Que vocês clicassem aí no like Que é muito importante Vai me ajudar demais Na divulgação desse vídeo Se inscreve aí no canal Como eu já falei Pra você não perder Nenhum vídeo aqui nesse canal Segue nas redes sociais Estão aí embaixo na descrição E é isso aí Muito obrigado Um abraço Fui! Tchau 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 Tchau